O que é isso, o que é isso? Sejam bem-vindos ao bairro do Bairro Preciso Só quero saber, mulher, como eu faço pra te ter É que o Niaque voltou querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão e não tem como negar Se eu pedir pra educação, tu deixe eu te cato Cato, 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 cato Vai desce de perna aberta, jogando a bunda pro outro Moça preste atenção que no três eu vou botar Um, dois, três Tô botando nela, tô botando nela É só cato, cato, cadá no barraco da favela Vem a da CID Vem xereca Vem xereca Vem xereca Aquece a bucetinha Do baile do B3C6 Relaxa na pica Então vai já se prepara É no B3C6 Prepara, nós a banca mata Prepara, nós a banca mata E eu cheguei em brada Choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não abro O vídeo eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Nós a banca mata Prepara, nós a banca mata Prepara, nós a banca mata Vem xereca 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 Hoje ela quer confronto, ela tá sensacional Vai bater, chota com pau Vai bater, chota com pau Ela vai xericando na pica Ela vai xericando na pica Ela vai xericando sacaneando Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me tomeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Hoje ela quer confronto, ela tá sensacional Vai bater, chota com pau Debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada Debochada quando chega lá na preta Vai tomar essa botada, tamo a botada Botada, 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 toma botada Botada, palada, desjortada Votar sequência de macetada Bota logo na minha perda que tá cheio de ban Votar sequência de macetada Descenda na minha perda que tá cheio de ban Ritmado, ritmado, muito ritmado Debochada, 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 debochada Debochada, quando chega lá na preta vai tomar essa botada Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cai, 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 na rua do pai Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Cê vai me devorar mais, olha só o que ela faz, todo pra pensar do céu Tchau, sou você menina Porque tu me olha assim com cara de safada V- me- me viu no bairro treze de Glock Rajada Já é o segundo bará que tu tá aqui Conhecer o problema não quer mais sair Tão senta na piroca, Yéi Tão senta na piroca, Yéi Tão senta na piroca, Yéi Tão santa na piroca, yéi Tão senta na piroca Trava com jeitinho Enquanto tu rebola eu acendo boldinho Hoje nós fode na onda, Rasta xerecar ou pá O mano vem aqui come do abucetão Senta na piroca, vai gostosa, sensualiza, trava com jeitinho Enquanto tu rebola eu acendo boldinho, hoje nós fode na onda, arrasta xereca no par Toma leite, toma leite I'm still, I'm still, I'm still loving you I'm still in love 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 Vai fudendo minha buceta, vai transar o tempo todo Mete, caralho que tá gostoso Mete, caralho que tá gostoso Vai transar o tempo todo Mete, 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 mete Bora vencer Mete, 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 mete Bora vencer Nós tá forte, e as piranha tudo jogando na cara E na missão tu sabe que os cria não falha E no B13 nós tá tranquilão, tô de marola fumando um balão Caiu no papo, e hoje é certo tu morrer na minha treta Já tá na onda querendo dar a buceta Os amigos, eu tô, na intuição de curtir um balinho de favela A tia cadela coça pra encostar na peça, criminosa Eu tô, na intuição de curtir um balinho de favela A tia cadela coça pra encostar na peça, criminosa Eu tô, na intuição de curtir um balinho de favela A tia cadela coça pra encostar na peça, criminosa Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ele é a onda da mágica O que é o desenvolvimento É o escritura gosta O centro aqui na croque E saia no meio alto Bota, bota a base E não desce na piroscava Desce na piroscava Desce na piroscava Ela joga cheia de tesão Caralho Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta Vem com a buceta Coloca meu pau na buceta Vem buceta, vem buceta, vem buceta Vai, 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 coloca meu pão na buceta Vai, vai, coloca meu pão na buceta Taca na minha, queuo cê tá vai Vou colocar meu pau na bucetagem Vou colocar meu pau na bucetagem, vou colocar meu pau na bucetagem Pode falar, tu bota pra fora, pode mandar tu bota lá dentro Pode falar, tu bota pra fora, pode mandar tu bota Sejam bem-vindos ao Bairro do Bairro 13 Com a buceta pra frente Coloca meu pau na buceta Vem buceta Pai, pi, 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 coloca meu pau na buceta Pega, pi, pi, pi Pega, pi, pi, pi Pega, pi, pi, pi Porcelanaयete Porcelanaga Pega, 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 coloca meu pau na bocina Então vai com a poca em cima, abaixo de calachão Pega, joga, joga Att biodiversity Senta com a solda prender no meu pau Senta com a sada prendendo o meu pau Senta na sentana eBay Senta com a sada prendendo o meu pau Senta na senta coxa Pega mexer MEGA MEXER MEGA MEXER MEGA MEXER Vai, vai filha da puta Vai, vai filha da puta Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cacherequinha Vai, vai filha da puta Vai, vai filha da puta Me bota, me saca, me saca, me bota Puxa meu cabelo e bati na minha puta Vai, vai filha da puta Pira ainda, safadinha É a brucetinha, pra gostoso, pra gostoso Todos dias lá, devagarinho O obesim está com过ção Médico fosse contagiário Mas eu vim sem atar com função, mas eu vim sem atar com função, mas eu vim sem atar com função Mas o cão se virou Vai, vai filha da puta, vó, de foda-se, filho da puta Vai, vai filha da puta, vai, vai, machuca sua puta Vai, 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 vai E aí, as as coisas do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra E aí, as as coisas do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra E aí, as coisas do D&D, não é carnaval, mas o cão se virou Vai, vai, filha da puta, vai Vai, filha da puta, me bota, me soca, me soca, me gota Custar meu cabelo e bater na minha bunda, vai Vai, filha da puta, vai Vai, filha da puta, me bota, me soca, me gota Pira aí, é safado Menina, por que tu me olha assim com cara de safado? Me viviu no bairro 13 de Glock rajada Já é o segundo baile que tu tá aqui Conhecer o problema não quer mais sair Tão senta na piroca, senta na piroca Tão senta na piroca, senta na piroca Tão senta na piroca, senta na piroca Tão senta na piroca, trava tu um jeitinho Enquanto tu rebola eu acendo o boldinho Hoje nós fode na onda, arrasta xereca no par Tão senta na piroca, tão senta na piroca 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 Vai gostosa, sensualiza, trava tu um jeitinho Enquanto tu rebola eu acendo o boldinho Hoje nós fode na onda, arrasta xereca no palco